...quadra e o tie-break recomeça agora com a Daniela Scott no saque, 8 a 3 Daniela Scott, Fabi Berto, fundo pelo meio com a Lia Elisângela na defesa, Carol E a bola vem de graça, Natália passou Fabi Berto, Jusinha na entrada, ponto de Brusque Ela encarou o bloqueio duplo ali da Denízia e da Carol Que coragem da Jusinha encarando o bloqueio ali da Denízia Ela sempre, buscando, acho que o Maurício Thomas sempre fala pra Jusinha, buscar a Carol Teoricamente é o bloquinho mais fraco da equipe, que é a levantadora Então tentar buscar mais a paralela aí nesse caso Foi justamente isso que ela fez 8 a 4 o Osasco Deu uma mexida no time aí, o Maurício Thomas tirando a Jusinha e colocando a Kika E a Kika entra e vai pro saque Em cima da Paula Pequeno, Carol Não saiu legal o passe, Paula Pequeno, boa defesa da Verê Kika levanta de manchete Erika, que pancada da Erika, que defesa da Elisângela Natália, a bola veio de graça De novo com a Erika na entrada Outra pancada da Erika, outra grande defesa agora da Natália Erika, tirou do bloqueio Defendeu a Paula Pequeno, Elisângela Que rali bonito, que rali bonito Lia! Elisângela de novo A bola não cai na quadra do Osasco Tentou de segunda ali a Fabi Berto Elisângela atacou e a bola foi dentro Um assistente deu bola dentro O outro marcou bola fora Mas o Paulo Turce, árbitro do Paraná Tá confirmando bola dentro E nono ponto do Osasco Ela pegou na linha Foi dentro bola Ficou tantíssimo Foi um excelente rali As defesas funcionaram muito bem E finalizou ali com o ataque da Elisângela Caron Fabi Berto preparou Erika Cima da Caron Marcelinha de manchete Paula Pequeno Fabi Berto Erika Fora a bola da Erika Décimo ponto do Osasco O Osasco abre seis de vantagem E fica cinco pontos da vitória aqui em Brusque Tempo solicitado pelo Maurício Thomas E se buscar Então a equipe de Osasco muito tranquila Muito solta nesse tiebreak Com uma boa vantagem Fabi Berto Linha do fundo pelo meio Ponto de Brusque 26º ponto da linha no jogo Atacando bem ali fundo pelo meio Quinto ponto de Brusque Dez Osasco Cinco pra Brusque Esse é o quinto sete Esse é o tiebreak O sete que vai apontar Quem larga na frente Na briga por uma vaga Na decisão da Superliga Feminina de vôlei E já já tem o tá na área Com o Luiz Carlos Júnior Atalha Quebrou o passe Paula Pequeno levantou de manchete Elisângela Fica bem na defesa Lia levanta de manchete E a Erika passa de graça Pra quadra do Osasco Carol Paula Pequeno Ponto do Osasco Belo ataque da Paula Pequeno Na saída Encarando ali o bloqueio da Erika A alteração no time do Osasco Sueli quadra pra saída Da Paula Pequeno E o Osasco vai mantendo ali Os seis pontos É uma excelente vantagem Porque o Osasco Fica assim a quatro pontos Da vitória no jogo E a Sueli entra E entra pra sacar Como o Luiz Omar de Moura Tem feito aí Durante todo o jogo Abberto Preparou Lia Fundo pelo meio de novo Sexto ponto do Brusque Onze Osasco Seis pra equipe de Brusque Mais um ponto Da Lia Vigésimo Sétimo ponto Da Lia Maior pontuadora Da partida É só a bala pra ela Realmente ela tá conseguindo Colocar A bola no chão Principalmente quando fica Sozinha mano a mano Ali com o doquilo da Denízia Essa bala do fundo Tá conseguindo Botar a bala no chão Carol A Denízia pelo meio Olha o contra-ataque Do time de Brusque Verê mandou no fundo Da quadra Marcelinha Carol Elisângela Ponto do Osasco Décimo segundo ponto O Osasco fica Três pontos da vitória Em Brusque E o Maurício Thomas Mexe no time Coloca a Edna De volta em quadra A Denízia Lia Quebrou o passe Érica passa a bola De graça Pra quadra do Osasco Carol Natália Boa defesa Da Fabi Berto Edna levanta De manchete Lia Natália Defendeu Carol passou De segunda Érica Amorteceu no bloqueio A Denízia defendeu Mandou pra quadra de Brusque Fabi Berto Érica Ponto Ponto do Osasco A bola da Érica Tocou na antena Décimo terceiro ponto De Osasco Fica dois pontos Da vitória O time paulista Reclamação Do Maurício Thomas Que queria O toque da bola Na antena Depois de bater No bloqueio Do Osasco A gente está reclamando Que a Natália Tocou com as mãos Na antena Não foi a bola Da Érica Essa é a reclamação E a Érica A Érica pedindo calma Ali ao Maurício Thomas Acertada A gente viu na repetição Ali né É Érica Ponto de Brusque Sétimo ponto Agora quem Tocou na antena Mesmo Foi a Natália 13 Osasco 7 Para o time De Brusque Um jogo Emocionante Fantástico Digno De uma Semifinal De Superliga Feminina A Juzinha Está de volta Ao time De Brusque Saque Da Érica Saque Tático Da Érica Bola em cima Da Paula Pequeno Bola preparada Pela Carol Na saída Elisângela Fora Bola Da Elisângela E o oitavo Ponto Do time De Brusque No erro Da Elisângela Bateu por cima Do bloqueio Ela buscou bem A bola Mas Osasco Tem tudo na mão Porque está Com três atacantes Na rede Mais fácil De rodar Bloqueio Daniel Scott Ficou na parede Nono ponto Da equipe De Brusque 13 Osasco 9 Para Brusque E a vibração Da Edna Ali Com o ponto De bloqueio A Lia E a Juzinha Então Ele pede a bola Na saída de rede Com a Elisângela Em cima da Juzinha Éricamente Seria o bloquinho Mais fraco Da equipe Na rede Para tentar Virar de primeiro Jajal está na área Com o Luiz Carlos Júnior Érica Paula Pequeno Carol Na entrada Natália Boa defesa Da Érica Boa defesa Juzinha Passou de graça A bola para a quadra Do Osasco Elisângela Juzinha Boa defesa Da Paula Pequeno O jogo está emocionante Natália Bloqueio Subiu a parede Da frente Da Natália Décimo ponto De Brusque E agora Pode fazer falta Aquele ponto Onde o Paulo Tur se errou Marcando O toque da Érica Na antena Quando na verdade Quem tocou na antena Ali foi a Natália Tito Cocato Realmente cresce Agora no finalzinho A Edna Realmente fez valer Aí o bloquinho dela O Brusque começa uma defesa Excelente Da Érica também Contra-ataque Juzinha Ponto de Brusque Décimo primeiro ponto 13 a 11 Brusque volta Para o jogo Luiz Omar de Moura Pede outro tempo No tiebreak Vamos com o tempo A Natália na ponta Também A Elisângela Errou na saída Então Complicada a rede Mas ainda Vantagem do Osasco Érica Saca em cima da Paula Pequeno Caron Natália Boa defesa da Vire Juzinha De manchete A Érica passa de graça Para a quadra do Osasco Caron Daniela Scott Na China Boa defesa da Érica Olha o contra-ataque Juzinha Marcelinha Caron Elisângela Bom ataque da Elisângela É ponto do Osasco Décimo quarto ponto de Osasco Osasco 14 a 11 No time de Brusque Tem a chance de fechar o jogo Agora o time paulista Entrando a Natiem Está saindo a Caron Na equipe do técnico Luiz Omar de Moura Não Saiu a Elisângela Para a entrada da Natiem E agora sim Está saindo a Caron Para a entrada da Tandara Ele faz justamente a inversão Neste que pode ser O último ponto do jogo Jajal está na área Com Luiz Carlos Júnior Aqui no Sport TV Logo depois Desse emocionante Partida pela Superliga Feminina de vôlei Concentração da Natiem Para o saque Sacou Érica Bola preparada ali Pela Fabi Berto Juzinha Fora a bola da Juzinha Termina o jogo O Osasco Vence de virada Por 3 sets a 2 E larga na frente Vence de virada Vence de virada